O vice-presidente Hamilton Mourão, que também preside o Conselho Nacional da Amazônia Legal, embarca daqui a pouco para a Amazônia Oriental com um grupo de embaixadores estrangeiros. Uma reunião detalhou a viagem que tem como meta mostrar a realidade da região e o trabalho desenvolvido para preservar o bioma. Representantes do governo federal, parlamentares e embaixadores se reuniram no Itamaraty para receber as últimas informações sobre a missão de três dias na Amazônia Oriental. Embaixadores de várias nações, como França, Espanha, Reino Unido, Suíça, Índia e União Europeia vão participar da missão, que vai passar por várias cidades paraenses, como Altamira, Carajás e Belém. Durante a visita, eles vão conhecer as ações do governo federal e de parcerias público-privadas na região, no setor de produção de energia elétrica, exploração de minério e produção de cacau, pesquisa científica e bioeconomia. O objetivo é mostrar para a comunidade internacional a realidade da floresta, que lida com queimadas e desmatamento, mas também conta com projetos que conciliam atividades econômicas com a preservação do meio ambiente. Vamos mostrar coisas boas, vamos mostrar projetos que estão em andamento e vamos mostrar os problemas, problemas que estamos enfrentando. O problema do desmatamento, que embora com essa alegre redução de 32,8% em agosto, que tivemos em relação a agosto do ano passado, o desmatamento continua. Sabemos disso, não temos nada a comemorar, pelo contrário, temos a incentivar de trabalho e vamos mostrar também a questão das queimadas, que está acontecendo, está chegando. E isso nos preocupa, a ponto de nós queremos levar todos para que conheçam a realidade.